Se você estiver precisando de uma mochila para levar seu notebook que seja leve, bonita, de qualidade e barata, qual dica que você daria? Pois eu trago para vocês a mochila da Dell Essentials 15. Além dessa mochila ser leve, bonita, barata, de qualidade, ela ainda possui dois requisitos que são bem legais hoje em dia. Ela é antifurto e tem resistência à água. Se você estiver com o seu notebook voltando do trabalho e cair aquela chuvinha assim, pode ficar tranquilo que não vai molhar o seu notebook. Vamos dar uma olhadinha aqui no produto? Galera, dentre as mochilas que eu andei pesquisando, essa da Dell, modelo Essentials. Só para lembrar que o modelo Essentials, como o nome já diz, é básico. Então é uma mochila básica. Ela é bonita, barata, como eu já falei, mas ela é básica. Não tem muita coisa. Ela só tem, basicamente, dois compartimentos. Mochilinha da Dell, muito bonitinha. Qualidade, muito show de bola. Ela tem aqui uns triângulos aqui na frente. Muito leve. Eu falei dois compartimentos, mas aqui na lateral ele tem mais dois compartimentos na lateral, mas eu, particularmente, não gosto de levar coisa que não que as pessoas podem meter a mão aí, o pessoal dos espertos, e levar. Essa mochila, ela promete ser uma mochila antifurto. Ela tem o zíper aqui por trás da alça. Não sei se você consegue perceber que o zíper estando aqui e você vestido com a mochila, fica difícil o malandro dentro do ônibus, do metrô ou na rua mesmo, conseguir abrir o zíper por causa das alças da mochila. Então, isso é muito legal. Agora, para que isso aqui funcione, esse zíper é importante que fique nessa parte, porque se ele estiver na lateral, se ele estiver nessa lateral, há uma possibilidade da pessoa abrir aqui e enfiar a mão e pegar alguma coisa aqui dentro da mochila. Então, sempre que você for fechar, lembre-se de deixar o zíper centralizado aqui na parte de trás, porque quando você estiver vestido com ela, vai ficar mais difícil para o malandro vasculhar alguma coisa no seu notebook. Na parte da frente, ele possui um outro compartimento que não é antifurto. Então, guarde aqui nessa parte da frente, coisas que você realmente acha que não serão muito importantes, como um fone de ouvido, sei lá, uma chave, alguma coisa desse tipo. Sei lá, tudo é importante hoje em dia, né? Ticket de... Não sei o que eu posso guardar aqui na frente, que eu não quero que o ladrão leve, não. Se eu não quiser que o cara leve, eu nem boto nada na mochila. É, tá bom. Enfim, tenha atenção que nessa parte da frente, ela não é antifurto e, se você estiver dando mole, a pessoa vai passar aqui a mão e vai, ó, levar seus negócios. A Dell possui três modelos de mochilas, que essa daqui é o modelo básico, tem o modelo Pro, que é um pouco maior, e tem mais compartimentos, mas também é para notebooks até 15 polegadas. Se você tem um notebook de 17 polegadas, aqueles notebooks mais para o Arrodão Gamer, aí existe um outro modelo da Dell, que é a mochila Dell Gaming 17. Ele aceita notebooks até 17 polegadas. Aí vale a pena você conferir. Vou deixar na descrição do vídeo o link desses três modelos para ficar mais fácil a busca para vocês. Agora vamos fazer aqui um exemplo, né? Eu vou abrir aqui a parte maior, para a gente... É a parte mais importante da mochila, né? Vamos ver aqui o compartimento maior da mochila para ver como é que é. Então aqui na parte de dentro, ele tem uma separação. Tem essa lonazinha azul aqui, onde a gente bota o notebook. Um velcrozinho aqui, onde você pode segurar melhor o notebook. Vamos fazer um teste aqui, colocando esse notebook aqui. Rapaz, esse notebook da Apple é pesadinho, hein? Vamos colocar aqui, ó. Tchau. Certinho. Você vê que ele ficou um pouco folgado aqui nas laterais, porque esse notebook tem 13 polegadas. O de 15 polegadas vai ficar um pouquinho aqui assim, vai encaixar certinho. Aí aqui você pode guardar alguns livros, fone de ouvido. Eu não recomendo guardar nada aqui na frente. Só aqui atrás mesmo. Guarda aqui, que é a parte do antifurto. Bom, essa mochila daqui, pela descrição, ela diz que ser resistente à água. Não é a prova d'água. Então, não vá tomar aquela chuva grossa aí, saindo do trabalho, ou mergulhar no rio, que não vai funcionar. Isso aqui é só para salpicos de chuva, não vai pegar no notebook. Você vê que tem até uns detalhezinhos aqui, ó, na parte do zíper, como se fosse uma calha. Na hora que você fecha o zíper aqui, eu não sei se na câmera está conseguindo pegar direitinho. Na hora que você fechar, e se porventura um salpico aqui pegar por dentro do zíper, ele vai escorrer para a lateral, e vamos ver por onde é que ele vai sair aqui, né? Se tem um ralo aqui dentro, ele vai sair aqui por trás. É, ele tem uma saídinha aqui, ó, dentro da cestinha. Então, essa cestinha aqui vai acumular água. Mas isso aqui eu achei interessante, porque já desvia da água não cair dentro do notebook. Pode ser que aqui nessa parte do fundo, acabe acumulando um pouquinho de água. Mas dentro do notebook, essa calha vai proteger. E eu achei isso bem legal. Essa parte de trás aqui, mais almofadada, ela tem um revestimentozinho aqui, tipo um dry fit, né? Para as suas costas ficarem suadas aqui, ela permite uma ventilação na parte das costas. Da mesma forma, as alças da mochila. Apesar dela ser muito leve, ela dá a sensação realmente, assim, de ser uma mochila resistente, sabe? As costuras são bem feitas. As costuras possuem, assim, um reforço na costura. Você consegue ver aqui, assim, o reforço da costura. Para uma mochila básica, uma mochila essencial, eu achei, assim, que um ótimo custo-benefício quem está precisando de uma mochila para levar notebook. até porque ela é bem discreta, né? Pretinho, assim, pretinho básico. E eu achei bem legal. Galera, fica a dica para vocês, mochila Dell Essentials modelo 15, né? Para notebooks de 15 polegadas. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho, ó. Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho